Uma das justificativas apresentadas no texto para a urgência da redução de emissão de gases do efeito estufa é a maior duração dos impactos e danos decorrentes dos efeitos nocivos desses gases. Vamos ler de novo? Lendo aqui, direto para você. Uma das justificativas apresentadas no texto para a urgência... Olha, cara, tem que ser logo. Decisões têm que ser tomadas agora. Ações devem ser tomadas agora. Deixando para o futuro, a gente vai ter mais problema. Concorda comigo que a gente viu isso no texto? Olha só. Uma das justificativas apresentadas no texto para a urgência da redução da emissão de gases do efeito estufa é a maior duração dos impactos e danos decorrentes dos efeitos nocivos desses gases. E você vai perceber aqui que o texto apresenta isso literalmente. Ele fala, olha, emissões evitadas hoje tornam menos arriscada a necessidade de medidas drásticas. Olha, ainda não o suficiente de doenças envolvidas. Concorda comigo? Além disso, quanto mais cedo sofremos os impactos das mudanças climáticas, mais cedo e por mais tempo, teremos impactos físicos que levam a danos sociais e negativos. Nós vamos sofrer os impactos por mais tempo, ter uma duração maior. Quanto antes a gente agir, menos impacto a gente vai ter. Tá legal? Quanto mais tempo a gente demorar, mais impacto a gente vai ter. É isso que ele colocou. Ações imediatas nos próximos anos para reduzir rapidamente as emissões de gases do efeito estufa são necessárias. Então você nota, poxa, realmente, cara, uma das justificativas apresentadas no texto para a urgência, é imediata a ação, da redução de emissão de gases do efeito estufa é a maior duração. Por mais tempo, que ele colocou aqui, mais cedo e por mais tempo, teremos impactos físicos que levam a danos sociais e econômicos, que levam a danos decorrentes dos efeitos nocivos desses gases. Concorda comigo? Então a gente nota aqui que a questão 5 é certa.